Bem, se todos já terminaram, vamos passar pra outra sala? Ana, eu acho que é bom dar uma olhada lá na Cristina, viu? Ela tá lá chorando e parece que não é fita, não. Não quis comer nada do que eu levei. Com licença, eu tô me chamando e vou lá ver. Cristina, não adianta você ficar aí. Vamos conversar e acabar logo essa bobagem, vamos? Bobagem? Você tem certeza que é uma bobagem? Muito bem. Então você tá me dizendo que ele nem desconfiava que você era minha irmã. Mas e você, Cristina? Você sabia que ele era meu namorado? Você viu o retrato dele? Eu sabia. Ana, eu... Eu não entendo por que eu fiz isso tudo, Ana. No início era... Era só uma brincadeira. Eu... Eu inventei pra Ritinha que eu tava namorando. Mas depois eu... Eu seguia o Luiz Fernando. Eu ia atrás dele. Eu sabia que vocês não estavam bem. E eu ia lá. Cristina, você... Você nem pensou que podia me magoar? Você não pensou em mim? Eu pensava, Ana. Mas... Será que você não entende? Eu... Eu não conseguia me sentir culpada. Eu... Eu sabia que você... Que você podia me perdoar. Porque você é... É tão boa, não é? Você é sempre tão... Tão generosa, sempre. Mas às vezes me dá tanta raiva, tanta... Cristina, eu só perdoo você porque... Porque você é uma criança. Eu não sou! Eu não sou mais. Eu acho que eu... Eu acho que eu só queria... Provar que eu... Que eu podia ser melhor que você. Entende? Fazendo ele se aproximar de mim. Ele se interessar por mim. Mas depois, Ana... Depois eu me apaixonei por ele de verdade. Cris. Cris, você tá confundindo tudo. Você tá confundindo tudo. Você é muito novinha. Você... Olha... Você vai ver... Você vai ter tantas outras paixões na sua vida, Cristina. Que isso? Ana. Ana. Por favor, deixa ele pra mim. Deixa. Deixa ele pra mim, Ana. Cris! Para com isso, meu amor. Você... Que isso? Você mesma disse que o Luiz Fernando me ama. Isso aqui não é uma disputa por causa de um vestido ou... Ou pela atenção do papai, Cristina. É bem diferente. Você entende, meu amor? É uma coisa muito mais importante. Cristina. Você vê, meu amor, por que eu tô dizendo que você... Você é uma criança. Você... Você nem percebe a diferença, meu amor. Eu não sou. Eu não sou criança. Eu sei o que eu tô sentindo, Ana. Eu não vou saber ficar sem ele. Ana, eu vou morrer sem ele. Cris, não fala assim. Para com isso. Não fala assim. Olha... Você é muito criança. Você é muito nova. Olha, eu tenho certeza que daqui a um mês você vai esquecer tudo. Vai passar isso tudo, Cris. Eu vi. Ela falou com você. Ela não contou nada. A gente ainda nem teve chance de conversar, mas... Eu acho que amanhã a gente vai se entender. Olha, agora vai dormir. Vai descansar, tá? Cristina, o importante, para mim o importante, é que eu amo isso, Fernanda. Eu também. Eu também. Eu também.